Uma carreta que estava subindo uma rua na cidade de Francisco Beltrão acabou descendo desgovernada após o diferencial do caminhão quebrar apesar desse grande susto não houve vítimas somente danos materiais e segundo pessoas que moram pela região falaram que não é a primeira vez que isso acontece aqui espalho atrativo que estava estacionado você vê o estrago foi feito aí o estrago foi feito no carro aqui que estava estacionado tinha outro carro na frente também mas somente arranhões e parte da ração então desse caminhão acabou sendo derrubada e derrubada sobre a pista nesse momento pessoal da polícia do corpo de bombeito já no local para fazer o registro do acidente também fazer a retirada da carga da pista e não é o campeão a volvo que subir então mas sentido a brf né o gps acabou jogando o esse motorista vem do mato grosso do sul aqui nesse 3 que não é apropriado para caminhão também acabou quebrando então seu diferencial voltando de régua acertando casa acertando este veículo aqui também deixando um grande estrago registro de estrago aqui neste carro olha só o estrago foi feito no carro e derrubando parte da sua carga também sobre a pista os moradores aqui assustados é em pouco mais de seis meses sete meses segunda vez que acontece um acidente desse tipo caminhão parado em meio a ele na pista e aí